Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacuã Ver o sol na cena, na ladeira, no oceano que já era manhã Se chegar turista, tudo lá não quero ver Se chegar artista, tudo lá não quero ver Se chegar revista, tudo lá não quero ver Só quero ver a Aldalete subindo e descendo Também com ela subindo e descendo Minha nega comigo nesse vai e vem Nada de diz, me diz, tudo no paquera Amor não é polícia, conversa já era Mas Jacuã ninguém conversa não Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacuã Ver o sol na cena, na ladeira, no oceano que já era manhã Se chegar turista, tudo lá não quero ver Se chegar artista, tudo lá não quero ver Chega revista, tudo lá não quero ver Só quero ver a Aldalete subindo e descendo Também com ela subindo e descendo Minha nega comigo nesse vai e vem Nada de diz, me diz, tudo no paquera Amor não é polícia, conversa já era Mas Jacuã ninguém conversa não Vou pra já, pra já Boja com mãe, eu vou pra já Vou pra já, pra já Boja com mãe, eu vou pra já Vou pra já, pra já Boja com mãe, eu vou pra já Vou pra já, pra já Boja com mãe, eu vou pra já Chega turista, tudo lá não quero ver Se chegar artista, tudo lá não quero ver Chega revista, tudo lá não quero ver Só quero ver a Aldalete subindo e descendo Também com ela subindo e descendo Minha nega comigo nesse vai e vem Vai, 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 vai Nada de diz, me diz, tudo no paquera Amor não é polícia, conversa já era Mas Jacuã ninguém conversa não Vou pra já, pra já Pra já que eu vou pra já Vou pra já, pra já Pra já que eu vou pra já Vou pra já, pra já Pra já que eu vou pra já Vou pra já, pra já Pra já que eu vou pra já Vou pra já, pra já, pra já com a mãe eu vou pra já Vou pra já, pra já, pra já com a mãe eu vou pra já Em cima!